Olá cursistas, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Renan Aquino NERI, trabalharemos a disciplina de manutenção elétrica industrial. Na aula 2 tratamos dos princípios de planejamento da manutenção, onde foi possível entender que o processo da manutenção não se aplica somente quando se coloca a mão na massa e que por detrás desse processo existe uma gama de outros funcionários que trabalham na parte de controle, programação e planejamento de forma a tornar eficaz a manutenção. Nesta aula iremos ver as necessidades da manutenção na indústria, assim como lhe mostrar os tipos de manutenção que são praticadas atualmente. Ao final você vai entender melhor sobre como é aplicado os diferentes tipos de manutenção e porque em alguns casos uma forma é melhor do que a outra, em termos de custo, segurança e produtividade. Penso que em nossas aulas vocês estejam unidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida vocês anotarem e depois apostarem em nossos fóruns tira dúvida. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum tira dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente a esta aula. Vamos começar? As atividades de manutenção devem ter um escopo muito mais abrangente do que simplesmente manter as condições originais dos equipamentos. Muitas vezes somente manter essas condições é insuficiente e a introdução de melhorias que visam a aumentar a produtividade também deve fazer parte do trabalho dos departamentos de manutenção. Assim, as atividades de manutenção de equipamentos em qualquer empresa podem ser divididas em dois tipos de atividades de manutenção e atividades de melhoria. Esses dois tipos de atividades de manutenção têm objetivos distintos. Como o próprio nome indica, as atividades de manutenção dos equipamentos visam a manter suas condições originais de operação e seu desempenho através dos restabelecimentos de eventuais deteriorizações dessas condições. Nesse tipo de atividade assume-se que qualquer serviço de manutenção somente poderá restabelecer o equipamento às suas condições originais de desempenho e com fiabilidade intrínseca. Nunca exerce exceder estas condições. Este é, sem dúvida, o conceito mais comum de manutenção, porque incorpora a essência desse serviço, serviço, cujo objetivo é manter as características e capacidade dos equipamentos ao longo do tempo. É possível que existam diferentes maneiras de classificar os vários métodos de manutenção. Apesar de alguns dos termos já serem comumente utilizados por várias pessoas em diferentes empresas, ainda falta um completo entendimento do seu real significado. Existe uma variedade muito grande de denominações para classificar a atuação da manutenção. Porém, as práticas básicas definem os tipos principais de manutenção, que são manutenção corretiva, classificada como manutenção não planejada, manutenção preventiva, manutenção preditiva, manutenção detectiva e engenharia de manutenção, que são do grupo das manutenções planejadas. Quanto às políticas de aplicação, a manutenção pode ser dividida em dois tipos distintos. Sob o título de manutenção de manutenção planejada, estão as políticas chamadas preventivas, preditivas, manutenção centrada na confiabilidade, manutenção detectiva e a atero tecnologia, além da manutenção produtiva total. No grupo das manutenções não planejadas, onde consiste em permitir que o equipamento trabalhe até a quebra e a consequente paralisação para, então, efetuar o reparo, atuando, portanto, de forma totalmente reativa e ocupando para o reparo um tempo não programado no qual deveria estar produzindo. Nesse grupo, temos a corretiva e a manutenção ocasional. A manutenção preventiva pode ser vista como uma intervenção técnica no equipamento, com um escopo de ações de manutenção pré-determinado ou troca de itens, antes do tempo apresentar falhas operacionais ou avarias. Manutenção preventiva é uma intervenção de manutenção prevista, preparada e programada antes da data provável do aparecimento de uma falha no equipamento. A manutenção preventiva, como o próprio nome sugere, consiste em um trabalho de prevenção de defeitos que possam originar a parada ou um baixo rendimento dos equipamentos que estão em operação. Esta prevenção é feita baseada em estudos estatísticos. Estado do equipamento, local de instalação, condições elétricas que o suprem, dados fornecidos pelo fabricante, condições ótimas de funcionamento, pontos de periodicidade de lubrificação e etc., entre outros mais que poderiam ser citados. Manutenção preventiva consiste no conjunto de procedimentos e ações antecipadas que visam manter a máquina em funcionamento. Manutenção preventiva é a atuação realizada de forma a reduzir ou evitar a falha ou quebra no desempenho, obedecendo a um plano previamente elaborado, baseado em intervalos definidos de tempo. A manutenção preventiva, dentre os tipos de manutenção, se destaca por manter o nível dos equipamentos, programando intervenções periódicas a fim de reduzir as deteriorizações dos equipamentos. A manutenção preventiva combina os métodos com base no tempo e nas condições para manter o equipamento funcionando. É a partir das intervenções, ela consegue manter o desempenho dos materiais estruturais, previne a corrosão, a fadiga e outras formas de deteriorização do equipamento. Uma característica importante desse tipo de manutenção é que a inspeção ou intervenção no equipamento é feita periodicamente, mesmo que ele não apresente nenhum problema. A manutenção preventiva obedece a um padrão previamente esquematizado, que estabelece paradas periódicas com a finalidade de permitir a troca de peças gastas por peças novas, assegurando assim o funcionamento perfeito da máquina por um período pré-determinado. A manutenção preventiva abrange cronogramas nos quais são tratados planos e revisões periódicas, por tempo ou por um medidor de monitoramento. O setor de planejamento elabora os planos de manutenção baseados nos tempos dos equipamentos definidos pelos fabricantes. Com isso, consegue antecipar as falhas que possam vir a ocorrer nos equipamentos. Caracteriza-se pela busca sistemática e obstinada para evitar a ocorrência de falhas, procurando prevenir mantendo um controle contínuo sobre os equipamentos, efetuando operações julgadas convenientes. A manutenção preventiva, considerada o coração das atividades da manutenção, envolve algumas tarefas sistemáticas, tais como as inspeções, reformas e troca de peças principalmente. O custo da manutenção preventiva é elevado, tendo em vista que peças e componentes dos equipamentos podem ser substituídos antes de atingirem seus limites de vida útil. Para a adoção de uma política de manutenção preventiva, devemos considerar fatores tais como impossibilidade da adoção de manutenção preditiva, aspectos de segurança pessoal ou das instalações, equipamentos críticos de difícil liberação operacional, riscos de agressão ao meio ambiente e sistemas complexos ou de operação contínua. A manutenção preventiva, ao contrário da corretiva, visa evitar a falha do equipamento. Esse tipo de manutenção é realizado em equipamentos que não estejam em falha, ou seja, estejam operando em perfeitas condições. Desta forma, podem-se ter duas situações bastante diferentes. A primeira é quando desativar o equipamento bem antes do necessário para fazer a manutenção do mesmo. A segunda situação é a falha do equipamento, por estimar o período de reparo do mesmo de maneira incorreta. baseando-se nessas duas situações, é importante ressaltar que a definição do período de parada dos equipamentos seja efetuada por pessoas experientes, que conheçam bem o equipamento, a ser realizada a manutenção, seguindo as informações do fabricante e, principalmente, dependendo das condições climáticas em que este se encontra, pois um mesmo equipamento pode se comportar de maneira bem distinta conforme as condições climáticas que estiver submetido. Por ser um procedimento programado, a manutenção preventiva permite o melhor controle das atividades da empresa e o conhecimento prévio dos itens ou recursos necessários para garantir a operação, realizando um programa de manutenção preventiva bem definido. Consegue-se prever o consumo de materiais, permitindo que a empresa trabalhe com estoque reduzido e não sendo necessário equipamentos sobressalentes. Os serviços, os seguintes fatores, devem ser levados em consideração para a adoção de uma política de manutenção preventiva. Quando não é possível a manutenção preventiva, aspectos relacionados com a segurança pessoal e das instalações que tornam mandatária a intervenção, normalmente, para a substituição de componentes, por oportunidade em equipamentos críticos de difícil liberação operacional, riscos de agressão ao meio ambiente, em sistemas complexos ou de operação contínua. Exemplo, indústrias petroquímicas, siderúrgicas, indústrias automobilísticas, entre outros. Tipos de manutenção preventiva. A manutenção preventiva pode ser feita de acordo com diferentes critérios. As preventivas dividem-se em intervenção de inspeção, onde é realizada uma inspeção no equipamento a fim de verificar as reais condições de determinadas partes ou peças do equipamento. Nessa intervenção, é realizada uma inspeção visual, utilizando os cinco sensos para se detectar algo errado no equipamento, como ruído em um rolamento, vazamento de óleo, temperatura em determinada parte da máquina, algum odor diferente, entre outros problemas que podemos observar. Um outro tipo de inspeção é realizada a desmontagem do equipamento de forma detalhada, a fim de se realizar uma inspeção mais minuciosa dos itens que a compõem. Nesse tipo de inspeção, é possível realizar uma manutenção geral do equipamento, desde a parte mecânica à parte elétrica, tendo a oportunidade de se verificar e trocar as peças que compõem o conjunto como um todo. Outro tipo de manutenção preventiva é a manutenção sistemática, na qual realiza-se a substituição de peças por tempo instalado ou tempo de uso. consistem em realização do monitoramento do tempo determinado pelo fabricante ou pelo tempo de uso do equipamento. Isso pode acarretar, mesmo nos itens que sofrem desgastes, é a imprevisibilidade, ou seja, o ritmo de desgaste pode não ser uniforme e está sujeito a muitas variáveis. Da mesma forma que pode ocorrer a troca de uma peça que ainda teria muito tempo de vida. Pode acontecer uma falha antes do tempo previsto. Essa imprevisibilidade requer estoques de peças de reposição, elevando os custos relativos a esse tipo de manutenção preventiva. O simples fato de a manutenção preventiva reduzir os riscos de paradas não programadas, devido a falhas no equipamento, já a coloca como uma opção melhor do que a manutenção corretiva em máquinas ligadas diretamente ao processo. É importante ressaltar que ela possui alguns pontos a serem considerados. Serviços executados através de planos ou programas visando a não ocorrência das paradas. São atividades realizadas de forma periódica, intervalos regulares de tempo. Aumenta a disponibilidade dos equipamentos, reduz o custo por paradas de produção. Primeiramente, é importante saber que o custo da manutenção preventiva é muito menor quando comparado às intervenções corretivas. Isso é muito simples de entender. O que é mais em conta? Expecionar e trocar alguns itens de um equipamento quando em funcionamento ou buscar a causa e solucioná-la em caso de quebra. Além de ser uma prática mais em conta, a manutenção preventiva evita as quebras e, com isso, aumenta a disponibilidade dos equipamentos. Máquinas indisponíveis afetam a produção ou funcionamento de qualquer empresa, resultando em maiores gastos e redução nos lucros. Outra grande vantagem da manutenção preventiva é o fato dela ser programada. Dessa forma, é possível prever os gastos com peças e mão de obra, evitando qualquer surpresa. Além disso, ao conhecer melhor as despesas, é possível montar um orçamento mais acertado. A manutenção preventiva é a melhor forma de garantir o pleno funcionamento de equipamentos. Todas as suas intervenções são realizadas em intervalos previamente especificados e que não impactam a operação da empresa. Essa prática reduz significativamente a probabilidade de falhas, visto que os componentes críticos são substituídos ou inspecionados antes que ocorra uma quebra. Mas é importante deixar claro que a manutenção preventiva não impede que falhas aconteçam. Quebras inesperadas podem ocorrer, sendo necessárias intervenções corretivas. Porém, a chance de elas ocorrerem reduz significativamente. De forma resumida, podemos dizer que a manutenção preventiva garante a confiabilidade do seu equipamento. Na manutenção preventiva, observamos vantagens e desvantagens conforme abaixo. Algumas vantagens. Asegura a continuidade do funcionamento das máquinas só parando para concertos em horas programadas. A empresa terá maior facilidade para cumprir seus programas de produção. Grande diminuição do número de intervenções corretivas ocorrendo em momentos inoportunos, como por exemplo, em períodos noturnos, em fins de semana, durante períodos críticos de produção e distribuição. Reduzir o envelhecimento ou degeneração dos equipamentos. Melhor estado técnico operacional dos equipamentos. Atuar antes das intervenções corretivas, que geram altos custos. Reduzir os riscos de quebras nos equipamentos. Realizar os reparos nas melhores condições para a operação. Programar os trabalhos de conservação. Algumas desvantagens. Requer um quadro, ou seja, um programa bem montado para que funcione corretamente a manutenção preventiva. Requer uma equipe de mecânicos eficazes e treinados que conheçam o equipamento a realizar a manutenção. Requer principalmente um bom plano de manutenção. A má concepção ou definição dos trabalhos. Má preparação de trabalhos, falhas em tempos ou fases. Erros no aprevisionamento ou gestão de estoques. Má organização da manutenção dos tipos preventivos e corretivos. Erros na contratação e subcontratação. Maus métodos operacionais que afetam o rendimento ou qualidade da execução. São algumas desvantagens da manutenção preventiva. Os serviços de manutenção preventiva devem ser planejados e programados. Ou seja, todas as etapas do serviço a ser executado devem estar bem definidos. Levando em consideração material, mão de obra necessária e até mesmo a contratação de serviços de empresas especializadas ou terceirizadas. Sendo assim, não podem ser considerados imprevistos na manutenção preventiva. Todo e qualquer tipo de imprevisto é na realidade uma ação corretiva. E não deve ser tratado como parte dos serviços preventivos. Em manutenção preventiva, é preciso manter o controle de todas as máquinas com o auxílio de fichas individuais. É por meio das fichas individuais que se faz o registro das inspeções mecânicas da máquina. E com base nessas informações, a programação de sua manutenção. Todas as intervenções da manutenção têm seus dados armazenados pelo computador. Para que se tenha listagens, gráficos e tabelas para análise e tomada de algumas decisões, conforme a necessidade e conveniência dos vários setores que envolvem a manutenção. A fonte de dados desses sistemas deve fornecer todas as informações necessárias para serem feitas as requisições de serviço, incluindo as rotinas de inspeção e a execução. O principal relatório emitido pelo computador deve conter, no mínimo, o tempo previsto e gasto para a realização dessa manutenção, quais foram os serviços realizados, os serviços que foram reprogramados e adiados, os serviços que passaram a ser cancelados. Esses dados são fundamentais para a tomada de providências por parte da supervisão. Além do estoque elevado para cobrir a imprevisibilidade das falhas, a manutenção preventiva apresenta o inconveniente de intervenções muitas vezes desnecessárias, que reduzem a produtividade e elevam os custos operacional total. No entanto, esse tipo de manutenção pode ser a melhor alternativa para equipamentos ou peças que apresentam desgastes em ritmos constantes e que apresentam um custo baixo, em comparação com custos da falha, podendo-se prever estoques adequados e seguros. A manutenção preditiva é um tipo de ação preventiva baseada no conhecimento das condições de cada um dos componentes da máquina e equipamento. Manutenção preditiva é aquela que indica as condições reais de funcionamento das máquinas com base em dados que informam o seu desgaste ou processo de degradação. Trata-se da manutenção que prediz o tempo de vida útil dos componentes das máquinas e equipamentos e as condições para que esse tempo de vida seja bem aproveitado. Na Europa, a manutenção preditiva é conhecida pelo nome de manutenção condicional e nos Estados Unidos recebe o nome de preditivo ou previsional. A manutenção preditiva é a execução da manutenção no momento adequado, antes que o equipamento quebre. Ela tem a finalidade de estabelecer quais são os parâmetros que devem ser escolhidos em cada tipo de máquina ou equipamento, em função das informações que as alterações de tais parâmetros sobre o estado mecânico de um determinado componente. Para a adoção da política de manutenção preditiva, deve-se levantar em consideração fatores tais como segurança, custos e disponibilidade dos equipamentos. Os custos de instrumentação e aparelhos de medição, bem como os de mão de obra envolvidos nessa política, não são significativos de comparados aos resultados, tanto sob o aspecto técnico quanto econômico. é atuação realizada com base em modificação de parâmetros de condição ou desempenho, cujo acompanhamento obedece a uma sistemática. O objetivo desse tipo de manutenção é prevenir falhas nos equipamentos ou sistemas através de acompanhamento de parâmetros diversos, permitindo a operação contínua do equipamento pelo maior tempo possível. é a primeira grande quebra de paradigma na manutenção, e tanto mais se intensifica quanto mais o conhecimento tecnológico desenvolve equipamentos que permitam a avaliação confiável das instalações e sistemas operacionais em funcionamento. O planejamento tem o objetivo de elaborar planos de manutenção para efetuar expensões periódicas nos equipamentos. Expensões estas que podem utilizar equipamentos que analisam vibração, ruídos, temperatura, entre outros, como veremos mais a frente. Assim, baseando-se nos acompanhamentos das inspeções, o planejamento pode definir o tempo de troca dos componentes dos equipamentos antes da quebra. caracteriza-se pela previsibilidade da deterioração do equipamento, prevenindo falhas por meio do monitoramento dos parâmetros diversos com o equipamento em funcionamento, ou seja, produzindo. Nesse tipo de manutenção, não precisa parar o equipamento para se verificar a real condição do equipamento. Essa é uma grande vantagem da preditiva. Essa técnica de manutenção caracteriza-se pela verificação do estado do equipamento ou peça por meio de diagnósticos com a máquina em funcionamento. A avaliação dos sinais vitais do equipamento antes de uma intervenção é o conceito básico da política da preditiva. O termo associado à manutenção preditiva é o de predizer. Esse é o grande objetivo da manutenção preditiva. Predizer, ou seja, prever as falhas nos equipamentos ou sistemas através de acompanhamentos dos diversos parâmetros, permitindo a operação contínua pelo maior tempo possível. Ou seja, a manutenção preditiva privilegia a disponibilidade à medida que não promove intervenções nos equipamentos em operação. Também podemos citar como objetivos esperados em um plano de manutenção preditiva alguns itens. Determinar antecipadamente a necessidade de serviços de manutenção numa peça específica de um equipamento. Eliminar desmontagens desnecessárias para inspeção. Aumentar o tempo de disponibilidade dos equipamentos. Reduzir o trabalho de emergência não planejado. Aproveitar a vida útil total dos componentes e de um equipamento. Para ser executada, a manutenção preditiva exige a utilização de aparelhos adequados, capazes de registrar vários fenômenos, tais como vibração de máquinas, pressão, temperatura, desempenho, aceleração. Com base no conhecimento e análise dos fenômenos, torna-se possível indicar, com antecedência, eventuais defeitos ou falhas nas máquinas e equipamentos. A manutenção preditiva possui vantagens e benefícios como a detecção de eventuais falhas, antecipação de problemas, aumento de segurança dos equipamentos e vida útil dos componentes. Antecipar a intervenção da correção corretiva, entre outras. Além dessa questão, a manutenção preditiva também possibilita um custo menor mensal para as empresas. A economia pode gerar 30% a menos no valor total dos investimentos do maquinário. A manutenção preditiva possui poucas desvantagens para as empresas como contratar profissionais especializados que entendam dos instrumentos de precisão. Requer um investimento alto na manutenção periódica. Os equipamentos utilizados para realizar a medição geralmente possuem um custo alto de aquisição, entre outros. Contudo, é necessário verificar se estes custos serão exacerbados. Assim, a companhia deverá optar por outras formas de manutenção. O acompanhamento e a análise de vibração tornaram-se um dos mais importantes métodos de predição na indústria, tendo a sua maior aplicação em equipamentos rotativos, como bombas, turbinas, redutores, ventiladores, compressores. O estágio atual de desenvolvimento dos instrumentos, sistemas de monitoração e software especialistas é muito avançado. O que vem permitindo, por exemplo, que outras variáveis além da vibração sejam acompanhadas simultaneamente pelos mesmos instrumentos. Toda máquina em funcionamento produz vibrações que, aos poucos, levam-nas a um processo de deterioração. Essa deterioração é caracterizada por uma modificação na distribuição de energia vibratória pelo conjunto dos elementos que constituem a máquina. Observando a evolução do nível de vibração, é possível obter informações sobre o estado da máquina. O princípio de análise das vibrações baseia-se na ideia de que as estruturas das máquinas excitadas pelos esforços dinâmicos, ação das forças, dão sinais vibratórios cuja frequência é igual à frequência dos agentes excitatores. Se captadores de vibrações forem colocados em pontos determinados da máquina, eles captarão as vibrações recebidas por toda a estrutura. O registro das vibrações e suas análises permitem identificar a origem dos esforços presentes em uma máquina operando. Defeitos como rolamentos deteriorados, engrenagens defeituosas, lubrificação deficiente e folga excessiva em buchas são algumas anomalias que detectam-se com antecipação por meio de medição e análise das vibrações de uma máquina em serviço normal de produção. Outra técnica é a temperatura, onde é um dos parâmetros mais fáceis de compreensão e o acompanhamento de sua variação permite constatar a alteração na condição dos equipamentos, componentes e do próprio processo produtivo. A seguir, são listados alguns exemplos clássicos onde a monitoração da temperatura é primordial. Temperatura de mancais de máquinas rotativas, temperaturas de superfícies de equipamentos estacionários, temperaturas de barramentos e ligações, conexões elétricas em um determinado painel elétrico são alguns exemplos que possam ser utilizados a termografia infravermelha. Os objetivos da análise dos olhos são dois, economizar lubrificantes e sanar os defeitos. Os modernos equipamentos permitem análises exatas e rápidas dos olhos utilizados em máquinas. É por meio das análises que o serviço de manutenção pode determinar o momento adequado para sua troca ou renovação, tanto em componentes mecânicos quanto hidráulicos. A economia é obtida regulando-se o grau de degradação ou de contaminação dos olhos. Essa regulação permite a otimização dos intervalos das trocas. Na imagem, vemos equipamento utilizado para análise de óleo. A análise estrutural de peças que compõem a máquina e equipamentos também é importante para a manutenção preditiva. É por meio da análise estrutural que se detecta, por exemplo, a existência de fissuras, trincas e bolhas nas peças das máquinas e equipamentos. Em uniões soldadas, a análise estrutural é de extrema importância. Nas imagens, vemos as técnicas utilizadas na análise estrutural. São raio-x, ultrassom, partículas magnéticas, líquidos penetrantes e ensaios acústicos. Esses são só alguns dos exemplos de sistemas de diagnóstico utilizados na manutenção preditiva. Existem dois tipos de defeitos. Os defeitos que são visíveis e os que não são visíveis, chamados de ocultos. Com relação aos ocultos, é muito importante que eles sejam descobertos e eliminados os anos que possam se tornar grandes demais, incorrendo em uma fonte maior de problemas para a empresa. Uma analogia interessante para exemplificar os problemas visíveis e ocultos é quando imaginamos um iceberg. A ponta do iceberg, que fica visível às pessoas, representa as quebras, defeitos, retrabalhos, excessos, refugos ou atividades de inspeção. Já o restante do iceberg, que é muito maior do que seu topo, é composto pelas anomalias ocultas, que são geradores ocultos das quebras. Alguns exemplos desses desperdícios são sujeiras, detritos, atritos, desgaste, corrosão, alguns riscos, níveis elevados de temperatura, ruídos, excessos de folgas, vazamentos, deformações, algumas trincas e vibrações, entre muitas outras que podem originar no defeito dos equipamentos. O grande objetivo da manutenção preditiva é antecipar as quebras descobrindo os defeitos ocultos por meio de seus equipamentos de diagnóstico. A manutenção preditiva situa-se, portanto, como a manutenção com melhor retorno de disponibilidade com custos ainda compensadores. Aqui reside mais um dos mitos da manutenção, porque apesar do conceito envolvido na manutenção preditiva, ela pode ser utilizada como investimentos menores do que se imagina. Uma análise mais profunda mostra que o custo pode variar muito em função das ferramentas e dos métodos aplicados nas manutenções corretivas e preditivas. Ferramentas de gestão simples e baratas podem propiciar o emprego desse tipo de manutenção. A manutenção detectiva é a atuação efetuada em sistemas de supervisão e proteção, buscando detectar falhas que sejam ocultas ou não perceptíveis ao pessoal de operação e manutenção. Alguns exemplos. Lâmpadas de sinalização nos sistemas de alarmes em painéis. A identificação de falhas ocultas é primordial para garantir a confiabilidade. Em sistemas complexos, essas ações só devem ser levadas a efeito por pessoal da área de manutenção, com treinamentos e habilitação para tal, assessorado pelo pessoal de operação. A manutenção detectiva passou a ser mencionada nas literaturas a partir da década de 90 e caracteriza-se por permitir a detecção e correção das falhas, mantendo o sistema operando. Tarefas executadas para verificar se um sistema de proteção ainda está funcionando representam um exemplo da manutenção detectiva. Chegamos ao fim da aula 3. Na aula 4, iremos continuar tratando sobre os demais tipos de manutenção. Por se tratar de uma disciplina teórica, é preciso muita leitura e atenção para compreender os conceitos e termos que envolvem a manutenção elétrica industrial. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades na sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila e o material extra. Bons estudos e até a próxima aula. Bons estudos e até a próxima aula. Música Música